Vocês acharam que o Revisitando Forks tinha acabado, né? Oi gente, eu sou a Bárbara Sado, Segredos Entre Amigas e com alguns muitos meses de atraso vim trazer pra vocês a minha opinião sobre a releitura de Lua Nova, segundo volume da saga Crepúsculo para o projeto Revisitando Forks. Aproveitei a maratona de carnaval que eu postei um vlog, vou deixar o link aqui pra vocês para fazer, enfim, a releitura de Lua Nova. E gente, eu confesso que eu tava demorando um pouco pra fazer essa releitura, eu acho que eu estava traumatizada, porque eu tendia a ter esse livro como o mais lento e o mais demorado de ler de toda a saga, porque, convenhamos, é um livro um pouco parado. No entanto, durante essa releitura eu descobri que não foi tão lento quanto eu tava esperando, foi até bem rápido, eu fiquei curiosa e eu fiquei instigada com a história e eu não me lembrava de ter sentido isso enquanto lia há muito tempo atrás, né, pelas primeiras vezes. Então foi uma sensação bastante interessante. Durante a leitura, como vocês podem ver aqui neste exemplar, eu fiz diversas marcações e, assim, eu consegui entrar um pouco mais na ideia do livro e também destrinchar pontos que, pra mim, não tinham sido perceptíveis nas primeiras leituras, quando eu era mais jovem. Então é sobre isso que eu vou comentar com vocês hoje. Bom, como eu já mencionei, Lua Nova é o segundo volume da saga Crepúsculo. Nesse livro aqui, Edward e Bella já engataram um namoro e a história começa exatamente no aniversário de 18 anos da Bella. Ela não tá muito contente em estar fazendo aniversário porque ela está se diferenciando de idade com o Edward, já que ele vai ter 17 anos pra sempre. Ela segue na ideia de que precisa ser mordida com ele pra viver eternamente ao lado dele, enquanto o Edward segue contando pra ela que ela não precisa disso, que eles vão conseguir viver felizes independente dela ser uma velhinha com idade para ser a bisavó dele, que não tem problema que tá tudo ótimo, quando, obviamente, não está tudo ótimo. E a gente vê que não está tudo ótimo mesmo quando, na festa de aniversário dela, que acontece na mansão dos Cullens, ela acaba cortando o dedo com a embalagem de presente. Isso faz com que o Jasper, que é o irmão mais novo do Edward e mais jovem nessa dieta de sangue animal, né, que eles não tomam sangue humano, apenas o sangue animal, acaba se descontrolando. Tem um sol, gente, que ele vai e vem, vai alterar a luz, então me desculpa. O Jasper, ele acaba se descontrolando e atacando a Bella. Isso faz com que o Edward tome uma decisão, que é a decisão de sair da cidade, porque ele não quer colocar a vida dela em risco. A Bella entra ali num descontrole, porque ela está completamente apaixonada pelo Edward, mas, além disso, ela está necessitada do Edward e da presença dele na vida dela. Ela já não tá sabendo mais viver sozinha, então ela entra nesse descontrole de não saber o que é que vai acontecer, de não saber o que é que vai ser dali por diante. E o Charlie toma uma decisão de mandar ela de volta pra casa da mãe dela, porque não dá pra ela viver daquele jeito, ela tá há quatro meses sobrevivendo e não apenas vivendo. Então ele toma essa decisão e isso faz com que a Bella acorde pra vida e comece a se conectar ali com o Jacob. Gente, esses vídeos podem ter spoiler, então se você não conhece a história da saga, não acho uma boa ideia, porque eu vou realmente contar um pouco sobre a experiência e eu acho, como eu acho que todo mundo que tá no projeto já leu e conhece, então fica aí ligado, tá? Até aí, tranquilo, ela vai começar a conviver com o Jacob, só que a coisa fica fora da casinha novamente, quando o Jacob também se afasta dela por conta de outros pontos, e aí ela entra de novo na negatividade e na rotatividade. E é uma coisa que a gente tem muito nesse livro, é a Bella e a sua necessidade de pessoas, ela não se contenta em estar sozinha, ela sempre vai buscar por uma pessoa para se apoiar e para ter coisas pra fazer. E por mais que ela saia dessa casinha pra buscar o Jacob ali, porque a adrenalina faz com que o subconsciente dela dê alertas a ela, como se fosse o Edward, né? Então ela tá convivendo com o Jacob nessa busca pelo Edward, na real, ela acaba ficando perdida quando ela não tem nenhum dos dois, sabe? Então a gente percebe que a Bella, ela é deficiente emocionalmente de pessoas, ela precisa de pessoas depois que ela conhece o Edward. E ela tem esse amor por ele que é uma coisa muito cega, né? Que é uma coisa que ela realmente, ela acha que ela não vai viver se ela não tiver o Edward. E a gente também tem isso pela parte dele, porque conforme a gente vai vendo a história e conforme a gente vai vendo o depois ali, quando eles estão lá nos Volturi, quando tudo acontece, né? A gente vê que ele também tem essa necessidade de Bella e que ele é suicida tanto quanto ela, que eles têm essa coisa de que não conseguem viver um sem o outro, que é como o próprio livro aqui remonta, o Shakespeare traz em Julieta, né? Que quando a Julieta acorda e vê o Romeu morto, ela se mata também, porque ela não consegue imaginar viver sem ele. Então eles dois têm muito isso na vida real. É quase que uma releitura desse sentimento, né? Deles dois na vida real. Então foi muito interessante ir lendo e observando isso. Eu não sei se vocês já chegaram a ler My Night Sun ou Midnight Sun, que é um dos capítulos que fazaram, né? Do Crepúsculo pelo ponto de vista do Edward, que são, sei lá, 13 capítulos. E naquilo ali a gente já consegue ver que o romance, que o sentimento que ele tem também é muito forte. Que o que eles sentem um pelo outro é realmente, eles se completam ali naquele sentimento. Eles encontram razão de vida ali naqueles sentimentos, porque eles não tinham. Eles existiam e eles se conhecem. E eles falam, cara, eu vivi toda a minha vida pra isso aqui. E os dois têm esse sentimento muito forte, que não é uma coisa muito normal ou muito natural. É uma coisa que você precisa de um psicólogo, se você tá vivendo isso na tua vida de verdade, sabe? Mas dentro do romance, da ideia do que eles dois convivem, da ideia do sentimento que vai ser eterno, né? De que eles vão ser vampiros pra sempre, condiz em alguns aspectos. Mas enquanto a Bela ainda é humana, isso me dá um pouquinho de irritação, e isso me dá um pouquinho de... Sabe? Por que ela não se basta? E por que ela não busca coisas, ou não busca experiências que ela possa viver por ela mesma? E eu entendo que ela tá vivendo uma fase difícil, do fim do relacionamento, mas ainda assim, eu acho que podia ter isso. Sabe? Podia ter um pouquinho de mostrar que ela não precisa de outra pessoa, porque ela descarta completamente o Jacob quando a Alicia aparece, e ela descarta... Ela quer os dois em certos pontos, né? Ela quer a amizade do Jacob, e ela usa o Jacob da mesma forma como o Jacob usa ela, porque o Jacob sabe a todo momento que ela não tá com ele, porque ela quer estar com ele romanticamente falando. O Jacob sabe que ele tá sendo um tapa-buraco, e ele aceita essa situação, então ele não tem nem vazão pra reclamar. Enquanto a Bella realmente tá usando o Jacob como um tapa-buraco, e quando o Edward aparece, ela descarta. Só que aí chega naquele ponto em que ela quer os dois, porque ela quer a amizade do Jacob. Ela criou um carinho pelo Jacob, e por mais que ela saiba que ele está mais com ela ali, pela proximidade romântica, ela ainda criou aquele carinho, ela quer estar próxima, e ela, em alguns pontos, não liga muito pros sentimentos das outras pessoas. Ela não liga muito se o Edward se importa, ela não liga muito se o Jacob se importa. Ela quer os dois, ela faz o papel dela ali, de ter os dois ao lado dela, e você fica meio que miga. Vamos melhorar nessas coisas assim. Enquanto eu estava lendo, eu fui analisando esses pontos da personalidade da Bella, que foram, assim, pra mim, bem discursíveis e bem diferentes do que eu me lembrava, sabe? Então eu julguei bastante a Bella. Eu não digo que isso tirou o meu encanto da história, mas eu fiquei com uma pulquinha atrás da orelha, e eu achei que esses assuntos poderiam ter sido mais bem desenvolvidos, e poderiam ter sido questionados de maneira melhor, sabe? Agora vamos falar em comparação do livro com o filme, e é uma outra adaptação muito boa. Os pontos importantes da trama foram restaurados no filme, foram conversados, foram abordados, tudo que era necessário, as mudanças que fizeram com que o filme se tornasse mais dinâmico, quando o Jacob já aparece no começo ali, da história, e não tem isso no livro, quando o fato de que eles tiram alguns pontos ali, que fazem com que o Jacob tenha uma personalidade um pouco mais vingativa, especialmente no final do livro, que não tem no filme, também foram retirados. As abordagens que acontecem ali, nos momentos cruciais da história, foram muito bem pensadas, e foram colocadas de maneira muito boas, dentro do filme, as conversas que às vezes mudaram de lugar, pra deixar realmente a ideia da história mais dinâmica, então eu curti bastante a adaptação, e a forma como a história foi contada. Não gosto muito da caracterização dos personagens, eu acho que eles começaram a se perder a partir de Lua Nova, e depois eles voltaram em Amanhecer, a ter uma caracterização mais fiel, mas Lua Nova e Eclipses, a caracterização é péssima em Lua Nova Especial, o que é aquele cabelo da Esme, nada a ver. Então eles poderiam ter seguido e mantido a caracterização de Crepúsculo, que seria muito mais interessante. Bom, por final, a reeleitura de Lua Nova foi muito boa, eu gostei muito, eu consegui olhar por outra ótica pra essa história, mas eu não perdi o encanto, não perdi o amor pelo livro, então pra mim foi bem bacana. Como eu mencionei pra vocês, marquei vários quotes, assim, gente, fiquei apaixonadíssima pela história, sofri muito com os personagens, mesmo que eu estivesse julgando eles em diversos pontos, mas ainda assim foi uma leitura super válida, que eu indico bastante essa saga, porque ela é fenomenal. E é isso, se você gostou desse vídeo, clica no joinha pra mim, se inscreve no canal pra não perder as notas atualizações, e segue a gente nas nossas redes sociais, os links estão aqui embaixo. Te espero no próximo vídeo, beijo, até lá, tchau!